Música Bom galera, como vocês viram aí, a demonstração do controle do Chicão E agora eu vou mostrar ele funcionando Eu estou falando o Chicão porque ele passou pra mim o nome dele e passou o apelido Então ele é mais conhecido como Chicão Então nem precisa falar o nome completo dele, ele sabe quem é Bom, o Chicão entrou em contato comigo pelo WhatsApp Tinha visto meus vídeos aqui no YouTube, pediu pra confeccionar pra ele Com o Bliperam, mandou esse tema da Liga da Justiça Pediu fazer pra ele, eu fiz também, pediu uma lâmina de acrílico Aqui com a lâmina de acrílico E os comandos e botões da forma que vocês estão vendo Essa versão do controle dele é a versão 6 em 1 Porque ele funciona no Playstation 1, 2, 3 Funciona no PC, funciona no Raspberry E funciona no Play 4 com o DualShock Só no Play 4 precisa trocar o DualShock Com dois comandos, dois DualShock E ele vai jogar tranquilo aí Aqui vamos voltar a demonstração básica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Só uma demonstraçãozinha rápida, porque se eu ficar aqui, eu começo a entusiasmar, eu tô meio de estrenar, tô precisando de fazer o meu treino aí, fazendo o controle pra vocês aí e sem tempo de jogar. Bom, agradeço o Ficão pela compra, agradeço a vocês que estão acompanhando o meu trabalho aí, aquele abraço, valeu! Ficão pela compra, agradeço a vocês! Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster, seu arcade é aqui!